Oi, crianças! Tudo bem? Ao Agora Língua Portuguesa, usaremos o caderno e duas atividades impressas. Vamos ver o nosso alfabeto na letra cursiva maiúscula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Calendário. Hoje é terça-feira, o dia da semana, 22 de setembro de 2020. Hoje, marca o início da primavera, a estação das flores. Caderno. Faremos a atividade, a Fada Sofia. Na próxima folha, a próxima atividade, adivinhação. Por que eu deixei essa folha aqui do lado? Porque a atividade aqui, o exercício 5, já até coloquei aqui, vocês podem colocar na outra folha. Nós vamos circular no texto, e depois vocês vão separar as sílabas das palavras que vocês vão circular. Vamos começar com o cabeçalho? Nome do colégio, colégio vencer. Terça-feira, o dia da semana, 22 de setembro de 2020. Meu nome é, o nome de vocês nessa linha, boa tarde. Vamos começar? A Fada Sofia. Pausa o vídeo, faz a leitura você, e depois você tenta responder essas perguntas aqui, que é a compreensão desse texto. Sofia é uma fada. Ela faz muitas mágicas legais. Fabiana vê a fada e pede. Você pode fazer a mágica do facão, Sofia? A fada bate a varinha no facão e ele some. O facão virou uma fumaça perfumada. Quem é Sofia? Ela é uma fada. Uma fada. Não esqueçam do colorido, hein? O que a fada Sofia faz? Ela faz... Todas essas perguntas, as respostas estão aqui, ó. Você agora faz a compreensão desse texto. O que a fada Sofia faz? Muitas mágicas legais. Olha aqui, ó. Ela faz muitas mágicas legais. Qual a mágica que Fabiana pede a Sofia para fazer? Fabiana vê a fada e pede. A mágica do facão. O que o facão virou? Se tá na dúvida, volta e leia aqui o texto. O facão virou aqui, ó. Uma fumaça perfumada. Olha que legal essa atividade e a compreensão de texto. Atividade 5. Eu não sei se vai ter espaço para vocês fazerem aqui nessa mesma folha. Ou vocês podem ir na folha de trás. Circule no texto todas as palavras escritas com F maiúsculo e o F minúsculo. E depois separem sílabas no caderno. Então, vamos lá. Vamos olhar linha por linha, parágrafo por parágrafo. Sofia é uma fada. A palavra fada começa com F minúsculo. Fada. Na segunda linha, vamos ver se tem alguma palavra escrita com F. Ela faz muitas mágicas legais. Faz. Muito bem. Fabiana vê a fada e pede. Fabiana. O F já está maiúsculo. Fabiana. A fada nós já circulamos aqui. Você pode fazer a mágica do facão, Sofia. Você pode fazer a mágica do facão, Sofia? A fada. Já circulamos a palavra fada aqui. Bate a varinha no facão. Já circulamos o facão. E ele some. O facão virou uma fumaça perfumada. Agora, você coloca cinco. Coloca essa barrinha aqui, né? Então, agora a gente vai começar. Vamos escrever a primeira palavra. Fada. A segunda palavra, faz. A terceira, Fabiana. Fabiana. A quarta palavra, fazer. Fazer. Aqui tem facão. Facão. Por último, fumaça. Fumaça. Agora, nós vamos separar essas sílabas. Lembra que a palavra tem um pedacinho sonoro? E quantos pedaços tem a palavra? Fada. Quantas vezes você abriu a boquinha para falar a palavra fada? Fada. Fada. Duas. Então, fica, ó. Fá, tracinho. Dá. Muito bem. A palavra faz. Ó. Faz. Faz. Uma. É lá aqui, ó. Não tem como separar. Faz. Uma sílaba. E aqui o nome. Fabiana. Fá. B. A. Na. Conta aí, ó. Fá. B. A. Na. Quatro. Fá. B. A. Na. Fá. 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 A palavra fazer. Fá. Zer. Repete aí. Fá. Zer. Fá. Cão. Fá. Cão. Fá. Cão. Por último, a palavra, fumaça. Fumaça. Quantos pedaços tem essa palavra? Três. Fica, ó. Fú. Má. Sá. Agora, vamos para essa atividade. Se dá certo aqui, cabe no espaço que sobrou da folha, vocês podem colar aqui embaixo. Caso contrário, vocês podem ir para uma nova página. A atividade agora é adivinhação. Ó. Tem figuras para ser coloridas, hein? E isso faz parte da atividade. Faz parte de nota de trabalho, tá? Complete e pinte. Tenho cabeça e dentes, mas não sou gente. Tenho cabeça e dentes, mas não sou gente. Sou o... Quem é esse aqui? Sou o alho. Como eu escrevo alho? É o A, lho. O L, o H e o O. Alho. B. Cai em pé e corre deitada. Ah, essa é fácil, hein? Cai em pé e corre deitada. A chuva. Como eu escrevo chuva? Chuva. Chu. Tem o som do X, mas começa com CH. Chu. C-H-U. Chu. Va. O V e o A. É a chuva que cai em pé e corre deitada. C. Tem asa e não voa. É A. O que que tem asa e não voa? É a xícara. Agora é com X, ó. Xícara. Muito bem. Tem asa e não voa é a xícara. Vou pegar aqui uma cor. Ligue as palavras aos desenhos. Temos aqui as palavras xícara, chuva, alho, dente, cabeça e pé. Vamos ligar as palavras, a figura. Aqui a palavra xícara. Vamos ligar aqui na figura. A palavra chuva. Aqui. A palavra alho. Muito bem. Agora aqui nós temos uma cabeça, um pé e um dente. Vamos procurar então as palavras. Aqui temos o dente. Vamos ligar ao dente. Cabeça. Vamos ligar a cabeça. E por último, pé. A gente liga aqui. Ok? Não esqueça do colorido. Essa aula fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem. Podem me procurar. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.